Vídeo novo se iniciando, Toguro na área seguinte galera, eu ainda não olhei pra bandeira pirata mansão maromba Pra ver a reação, eu vi lá de casa do meu quarto, dá pra ver ó, meu quarto lá E... é tipo como se... nossa senhora velha Olha isso Felas Nossa mano, instalei uma bandeira, nossa Felas que top mano Que top Felas, olha isso Olha isso Felas Que top mano, olha, a bicha balança hein Olha mano, que linda mano, que bicha linda velho Então galera, vídeo novo se iniciando, Toguro instalou uma bandeira na casa maromba mano, quase ideia disso Mas eu curti demais, e a casa tá se acabando né galera, acabando o que eu digo é finalizando Acho que tem muita coisa, precisa lavar, rejunte Mas só isso aqui deu um chão mano, nem na minha casa tem isso aqui pra granito E olha a visão da quebrada Felas Olha que coisa linda Olha esse solo da quebrada Se você tá junto com nós, se você quer ver esse conteúdo legal, fideriza no like, fideriza no comentário, já divulga aí pra galera Se você tem algum amigo que você acha que mereça tá aqui com a gente, você acha que tem potencial Isso aqui vai ser a potência Será que o bagulho tá balançando hein, velho Será que vai aguentar isso aqui mano, os caras chumbaram, deixa eu ver a pressão Chumbou aqui Será que vai aguentar? Então tem muitas coisas pra vir, tem os vidros, vai vir vidro aqui, vidro ali, vidro ali, né Tem muita coisa pra acontecer E tudo isso mano Eu queria tá aqui Felas, ó Tô de volta, minha casa, nossa casa, sua casa Acompanha Felas, bora fazer acontecer Vou pra cadastrado no meu sitezinho ó Shimpenespecabo.com.br Cupom GRINGA Te dá o direito de você passar uma semana com nós aí, na gringa, fideliza Passar a foto de capa Pra não ganhar aí, ó Eu aqui, ó Deixa Deixa a hora, ó O vento não vem, pô Pra pegar A foto de capa, galera Mas ó Esperando o vento aí Caralho, a bandeira não fica Pra cor do vento, vem Será que vai agora? Tem que ficar bonitona, agora vai, agora vai Pegou, né? Pegou Mais ou menos É, pegou metade da boca Galera, eu tô aqui Na PlusArt Envelopamento Eu vou mostrar pra vocês como tá ficando o carro Das outras vezes eu mostrava o carro só no dia Mas eu vou mostrar o carro com quantos porcento tá aqui, pô? Ah, tá com uns 80% já Basicamente Então, galera A gente tá nos mínimos detalhes agora Quero que vocês deixe a opinião de vocês aí Não dá tempo de mudar mais a cor, né? Não tem como falar Eu não gostei da cor troca Não dá mais É Então, galera Vamos usar um pouquinho Eu curti, você curtiu? Chama a atenção também, né? O que vocês acham, hein? Nossa, mas aí na filmagem, olha que não tá a cor É, mano Ele é um cromo Um verde cromo Tem nome? Verde cromo ou tem o nome? Turquesa É baba de lenin É baba de lenin Nige na cor Mano, eu não posso gravar daqui pra lá Porque esse é o carro do Nicolas Você que não acompanha Low Cars Vai lá no Instagram dele No canal Eu vim pelo Toguro Ele é meu patrão Eu já sei como ele veio aqui Deixar esse carro Ó, não mexe nisso Não mexe naquilo Ô, cuidado com o airbag Ele é meio assim, pai? É, ele é mais um joadinho Mas ele é gente boa Ele tem cara de patrão? Tem Ele é o chefão, né, mano? Ele é o boss, né, mano? Ele é o proprietário da Farmaforma Tá comigo aí desde o início E paralelo a isso Ele é meu colega de trabalho também no YouTube, né? Ele é um YouTuber Se você não conhece o trabalho dele Põe Low Cars aí E só acho que Qual chama mais atenção, pai? Canal íntegra Camaro com... Você foi fazer a vistoria do meu carro, né? É, o Camaro Camaro ou Porsche Panamera Panamera é Panamera, né, pai? É que a Panamera do Nicolas Ela tem um diferencial Porque ela é muito baixa E com as rodas muito grandes Então é diferente E agora com a cor que ele tá fazendo Eu não sei não Vai dar uma briga aí Caraca, pai Gente, esse é mais bonito Você prefere qual, Porsche? Não, dentro é mais bonito Ah, é carro de patrão, né? Mas nós vai buscar Nós vamos buscar 2021 nós conversa, Nicolas 2021, final 2022 nós... Prepara Então é isso, galera Esse é o Camaro Vai ficar na cor... Green Né? Então vamos... Caraca, vai ficar um green metálico, hein, mano? Curtiu, pai? Eu prefiro o rosa? Eu gostei mais desse aqui Aqui o legal é o reflexo que faz, né? É Quero ver, os caras já vão encher meu saco aí, né? Esse aí no sol, aí você vai ver a... A baba de alienígena em volta do carro A cor dele é baba de alienígena, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aí O que vocês acham? Mano, o IDG fica mais clarinho, né? Bem mais claro E o reflexo dele é muito, né, meu? Então é... Linha pra uma totalmente diferenciada Do que o pessoal costuma fazer E essa é a S-Head, pai? Aqui tá fazendo material de proteção Aquele plástico, né? Agora lá Vai ser nela toda? Nela completa O cara é enjoado, né? Pra não arranhar Acabou de sair daqui aquela S-1000 nova Agora a BMW S-1000 nova Feita também completa E a S-Head? Essa que eu vou fazer na personalização Com as faixas Pra jogar o sujo de MotoGP aí Então, galera É isso, galera Se você não conhece o trabalho da PlusArt A empresa que tá com a gente aí Envelopando todos os meus carros, motos Tem que fazer um trabalho no Celta, senhor, né? Nossa, coitado Celta A gente faz envelope em carro de rico, né? De patrão Vai fazer no Celta Vamos ver no que vai dar isso aí Acabou de chegar pra mim Dos Estados Unidos, galera Essa formulação de um pré-treino Onde eu recebi a proposta de Eu produzir o meu pré-treino nos Estados Unidos O pré-treino que eu quero Do jeito que eu quero Produzido lá Distribuído pro mundo lá Né? Essa é uma sociedade com Ele liberou, né? O dono da EBTV O dono da 3Vest Nutrition Um projeto americano Um projeto gringo Onde ele quer ter uma marca gringa E quer que eu faça o pré-treino Do meu jeito Meu logo Meu nome Eu vou Ele me mandou um experimento aqui De uma dose, né? De um sabor Então, galera Eu vou julgar esse pré-treino Como se fosse um consumidor final Como se fosse você utilizando Você vai usar também Você gosta, né? Doutor Guara Não, calma Deixa eu explicar Porque ele traz drogas Drugs Que ele não tem no Brasil Então, galera Eu vou Quando eu digo drugs É pré-treino, né? Então eu vou experimentar Eu ainda não abri segura Veio no encomenda gringa Eu não curti o cheiro Praticamente Deixa eu ver É na real Sem cortes Porque até Não é o produto final Tá ligado, galera? Então é um experimento Não, ele não tem um cheiro ruim Mas ele não tem um cheiro Doce Ou um cheiro Deixa eu ver Quantas doses que é pra bater É proibido Falar no celular Dirigindo, viu? Caralho Mas você me chama Eu vou te deixar pendurado Que horas são em Miami? Cinco horas Seis horas já Quantas doses é pra bater O pré-treino aqui? Uma já devia dar Um papizinho Assim, tomar duas Você experimentou? Experimentei O que você achou? O sabor? É, o sabor é meio pêssego Parece meio pro pêssego Mas você me mandou A parada usada, velho? É, é usada É uma amostra, né, mãe? Não é usada Não é cueca Que eu te mandei, né? Não é cueca? É, é amostra, né, cara? Não é usada Tô te mandando uma cueca usada Isso aí É a amostra que eu te mandei Tá, beleza Essa amostra aqui Eu vou mandar real pra galera, tá? Beleza Nossa opinião aí Se achar que precisa Mudar alguma coisa Os sabores lá Então, sim Botar os sabores lá A gente muda aí, né, cara? Muito bem que você Você viu aquela ideia Você viu aquela ideia Que eu te mandei da abelha, pai? Veneno de abelha? Vai, então Você viu? Ele é amarelinho já, né? Então é isso Semana que vem Tô aí Pra nós negociar Tá, mas os voos Tudo cancelados Agora, né? Isso vai vir Tá, mas daqui duas semanas, né? Será que não dá, não? Sei não, viu, velho? Agora com esse negócio aí Eu não sei o que vai dar, não, viu? Cancelaram todos os voos pra Miami É Eu não recebi nenhum e-mail ainda As passagens que você me mandou Já estão aqui Então, beleza, pai Eu vou experimentar Dá pra galera experimentar E vamos pra cima Não, pô Acabei de abrir aqui, ó E vi que tava usado Pensei que era minha cueca usada Não, isso não é cueca usada Todo mundo experimentou, né? Isso é uma amostra lá Experimentou aqui Mandou pra você, cara Não é? E tá indo onde aí agora? Eu tô... Indo pra academia agora, né? Vai treinar? Agora vou, né? Agora que acalmou um pouco aí Então demorou Eu vou ver o sabor aqui Tamo junto Fechado Valeu Praço Tchau Então, galera Esse... Eu tava falando com o proprietário da EBTV Foi um dos meus Primeiros patrocínios relacionados à suplementação Eu ganhava... É... Bom Não Ganhava coqueteleira, velho E hoje, né? Assumir uma missão Uma missão muito importante Assumir uma missão muito importante, tá certo? Assumir uma missão, é Muito importante agora na 3VS Nutrition Eu vou coordenar um pouquinho do marketing deles Eu já coordenava, né? Mas eu não tinha tanto... Eu não tinha um valor pra eu poder gastar, não Não tinha um valor pra eu poder gastar, não Não tinha um valor pra contratar pessoas Então hoje eu tenho essa missão Hoje, literalmente, você viu quase que um diretor de marketing, é isso? Tipo isso Tipo isso Empreendedor Empresário Vlogger Youtube Jogador Ex-jogador De bola E vamos experimentar, galera Vamos dar real pra vocês aí Então nós vamos treinar agora, galera Eu vou dar... Marcelo, você vai ser a primeira vítima Vem cá, experimenta Todos os requisitos Sabor Constância Se dá pra virar de uma vez Você vai experimentar o pré-treino igual o vinho Nada de pré-treino de rei louco Virar no escuro Não, não, não Pô, isso aqui é vinho Caro pra caralho E o cara já usou um mocoto, ó Pega lá Tem que ser água gelada Temperatura certa Pré-treino pra mim é um ritual muito foda, velho Ó Primeiro você tem que ter a coqueteleira shape inexplicável Ah, tá foda Disponível no site Deixa eu fazer isso agora, ó, aqui Vem cá Como é que liga aqui? Como você é fraquinha Tem uma água boa aqui, ó Geladinha Então, galera Eu como degustador de pré-treino Eu vejo que ficou bom, né Já tomei esse pré-treino, sabia? Sentiu o cheiro dele Acabou de fazer, como é que você já tomou? Eu sei, ó Já experimentei esse pré-treino Porque essa fábrica lá nos Estados Unidos Não, tá esquisito É uma fábrica americana, né Os caras fazem uns pré-treino lá E eu já tomei esse pré-treino desse sabor Da nova empresa Só o sabor, né Vamos ver a formação O cheiro, sei lá Vira, pô Já virou o gorau do carnaval inteiro Você falou que eu tinha que ser calma Ver todos os aspectos Eu já tinha virado numa Sem água antes Tá bom, vai com calma De boa, bebê Não, sabor real Se eu desligar a câmera Você fala que é ruim, tá fudido Não é Não tem um gosto de um cheddar, mas Shedder, mano Nada a ver misturar pré-treino com cheddar, né Não tem um gosto de um McDonald's Vê se o Lucas Demanda o Lucas agora Vai treinar, Lucas? Experimenta o pré-treino aqui, meu Ele não é Tem um pré-treino Eles são areados A questão é, vira Hã? Vira tudo Não, calma aí Se eu desligar Você fala que essa porra é ruim Eu quero o canal Tô de olho, fala Sem cortes Cara, não O que? Se corta é isso aí Não, sem cortes, ué Caralho Se você desliga a câmera E fala que é ruim, mano Não, só quero fazer cocô De jardim De velha ser? Sei lá que porra que sabor é esse Não tá marcado ali Ah, então Tem que mandar real Não curtiu? Não Tem uns pior, mas da hora Tem uns pior, né Então por isso que eu tenho que ver, mano É um pré-treino que vai decidir minha vida, mano Não, é sabor não? Na realidade A gente só tava vendo sabor, né Esse bater, porra louco Quer dizer Pra que que você me chamou Pra onde é essa bosta, mano? Porque foi um burro Desse Não E não Não quebrou Não quebrou Foi o corpo inteiro Não tá perdido, velho Moé manda Vou nem falar nada Vamos lá Levou o pré-treino Pra galera da Casa Maromba Experimentar Mandar real Seguinte Você é o primeiro, sério Chega aí, pai Treinou já? Vai de novo? Mas treina de novo Treina ou não quer? Você não quer não? Mas treina de novo Essa aqui vai ser um pré-treino Que eu tô fazendo nos Estados Unidos E eu queria que você experimentasse, pai Mandar ser real Sem mentira Porque vai ser um pré-treino A gente tem que analisar sabor Se vai bater ou não Pelo menos é cheiroso, hein? Tô bom Pega ali uma Pega lá pra menina nova aí E aí, Dani? Tá bem? Tá curtindo a casa? Tô muito Chamaram você de Maria Manoela Já chamaram o seu apelido É Maria Manoela? Não Mas eu vi lá nos comentários Não parece? Oi, gente Não É Maria Manoela? É Larissa Larissa Manoela É, Larissa Manoela Ah Parece? Só que é a ideia Por quê? Qual que é a ideia? Hã? Não entendi A testa A testa Ah, você tá chamando de testão então? Não, os caras tão chamando Você viu lá as mensagens? Ah, bom que tá estudando, né? Vai treinar? Vou Quer experimentar o pré-treino ali? Claro Ah, é bruxaria? Não, é um gringo que a gente tá fazendo Você veio de fora É, assim, bate tranquilo Não sei, eu não experimentei ainda Vou ser o último a experimentar Ela não pode não, porque ela passa mal Quem? Não, mas... É pior do que o primeiro É, não, pai Será? Cadê o Murara? Murara vai estar na zona sul Vai vir? Vai vir Boa tarde Vou passar uma dose Só uma dose, pai Vamos experimentar É uma dose, né? Que vai ser vendida uma dose E a cozinha aqui o dia inteiro tá limpa Tá limpa, hein? O que que aconteceu? Vocês estão usando mais... Meus planos deram certo E aí, chegou coisa, linguiça, velho? Linguiça da frigorris Linguiça de frango, aí? Não Ah, cara Olha isso aqui Fortaleceu, hein Tá tendo frango, tá tendo arroz Tá tendo frutado também O que que foi, pai? Você nunca tomou pré-treino na vida? Nunca tomei pré-treino na minha vida Por quê? Não, pré-treino é caro, porra Eu sou pobre Nordeste Pobre lá Eu vi lá que você mora Aquele lugar onde você guarda o seu quarto É E você mora com quem lá? Com minha avó Minha avó varada de vez em quando Minha mãe, meu pai, meus irmãos Eu moro com um monte de gente, pô O que que você tem pra falar pro Beto aí? Esse tempo todo que você viu Analisou o menino aí Um dia de... Peidou? Não, eu Não fui eu não Ele é um cara que quer mudar Mas ele não tem coragem Caraca, pô Espera pelos outros Tem que parar de esperar pelos outros Tem que tomar Tudo da tua vida Ele falou coisa certa ou errada? Certo É isso mesmo, pai Tá aqui pra isso Então vamos ali, toma pré-treino, pai Vou ficar um dia aqui pra ele me analisar Você ficar tremendo, meu irmão Aí... Vai treinar? Eu já treinei, pô Treinou que horas que eu não vim? Treinei tarde, mas eu treino de novo É isso aí, pô, bora Casa Marouba pra treinar Olha Sabor Sabor é bom E já tô com a minha moto coçando É, que conversa é essa? Sério Meus lábios Olha a N Muito boa Vamos ver isso aí Gostoso Vai treinar com ela? Você não aguenta não, filho Olha o tamanho dela Olha a diferença de todo lado Foi não dela Você vai treinar aqui hoje? O que você quiser Carra aí Ah, então vamos Agora sim Inferiores Sim, óbvio Vamos gastar pré-treino que tem de ombro? Então vamos ver Isso é bolinho As honras, pai Pega aí, ó Uma dose Nunca tomou pré-treino na vida Isso aqui deixa doidão Isso aqui deixa doidão Isso aqui deixa doidão Acho que o cara fala que o cara fica meio viru Eu já sou viru Qual que foi que eu poste doidão? Qual que foi que eu postei hoje, mano? É, tumultuando na favela É, eu acho que é dos motoloc É, mano Como ele acertou essa? Eu ia te mandar mensagem Isso é hora, mano Ele que compõe a parada? Ele que compõe, ele que compõe, pai Ele é pureza Porque sabe por quê, mano? Envolve a minha história Envolve a história de todo moleque que sue em ter uma moto Pesado, mano Ele fala pesado essa música Demais, a letra é diferente Pegou ela já? Você consegue cantar ela ou não? Pouca coisa ainda, pouca coisa Mas eu tenho que aprender até mesmo pra pôr no repertório, pai Boa, a música é boa Boa, boa, boa Você que não conhece o Lip Gravou a música Vale Ouro com o DN Tá estourada, tá hypada Deu a diminuída ou aumentou a sítica? Deu a diminuída, o que você acha? O que você fala? Vale Ouro Ou só aumenta? Aumenta, sério, louco Só aumenta Já são mais de 15 milhões, né, pai? Caraca, tá rindo, hein? Mais de 15 milhões, graças a Deus Não é isso, galera Tamo na busca de uma música Depois de uma Vamos na segunda, terceira, quarta, quinta Ai, aquela nossa lá, né, pai? Conquista e superação, né? Pesada, já gravou, não? Já gravamos, tá pronta Só você falar o dia, a data E a questão é Cadê o Lelê? Já falei, já chamei ele Quer chamar ele de novo na xixa, pai? Pateado Vai no Instagram do Lelê Falou, Lelê Dá atenção pros meninos lá Os caras tão começando Mas nós tamo começando bem Nós vamos fazer o estúdiozinho de funk, na moral Lelê, sou fã, mano Manda lá uma mensagem pro Lelê Tem show hoje, pai? Hoje tem, graças a Deus Hoje é lá em Atibaia Sexta-feira e amanhã é Francisco Morato E um outro que eu esqueci É longe também E o carro arrumou? Arrumei, você viu lá? Tô vendo aí, pai Tem que fazer um vídeo Amanhã nós fazemos um videozão no carrozão Se é não da morte Se é não da morte, pai Então é isso Curtiu, pai? Vou tomar duas Porque uma não vai fazer efeito em mim, não Eu sei que não vai Porra, é audacioso, hein? Rapaz Será que vai sobrar um pra mim, hein? Deixa eu ver, que veio Vou tomar o meu, fala Senão os caras vai... Tem um cheiro de morte Tem um cheiro de morte, hein? Põe o da menina, pai Da Dani ali Pra virar, né? Só virar, né, pai? Sabor, gostou? É gostoso É gostoso Vou colocar aqui o dela Olha os moleque O robôzão passando Passou um foguete, robô e um cabrito Como que... Pré-trela é braba nos pré-treinos, hein, pai? Ah, ela já é acostumada já? Já, pai Eu pego a boca e tomei um sem água Olha lá, pai Que desgraça Galera, eu tô experimentando o sabor Eu achei que o sabor não ia ser bom Pelo fato do cheiro não ter sido muito bom Mas eu curti o sabor Você não curtiu o sabor? Curti Vai treinar, pai? Não Experimenta aí Mas eles me lembram um pré-treino que eu já tomei Sabe qual? Qual? Não Não, se eu soubesse eu não estaria na dúvida louca aqui, né? Você que fez isso A rapaziada aí, ó, corre Corre, menor Tá chorando por quê, menor? Canta pra nós ouvir, pra nós chorarmos juntos, vai Ó, lá na quebrada Não, essa daí Ó, lembra daquele neguinho que lá na quebrada andava descalço Calma aí, calma aí Vai, pai, tá ao vivo Lembra daquele neguinho que lá na quebrada andava descalço As pessoa passava e olhava e não dava um centavo Mas o neguinho cresceu e ele se revoltou Focou nos progressos e lançou logo um robô Lembra-se lá na sua antiga ninguém me ajudou Agora que subi na garupa quer me chamar de amor É o quê? É o quê? É o quê? Mundo agirou Medo do meu pra todos aqueles que desacreditou E aí, menor, o que que falta aí, pai? Você já tem essa música gravada, não? Não, não tenho, não Falta um DJ, faltam as paradas, pai? É, falta esse negócio aí Vamos correr atrás disso aí, pai? Vamos correr aí Sonhador? É, sonhador Conhece ele de onde, pai? Ah, é amigo nosso aqui Você estava não, jogando bola, pai? É, jogando bola aí, eu Quem joga melhor aí, qual é? Eu, né, pai? Sério, eu? Joga bola Jogador, cara aí, ó Não, jogador, cara É sonhador, moleque É sonhador Sonho em ter robô, pai? Sonho em ter robô Aê, pai, ó Galera, nós já... Isso é lição de vida, mano Robô eu já tenho Vamos ajudar as pessoas a conquistar Os robôs dele, né, pai? Vamos mandar a paninha da outra aí, ó Aí, já vai? E os menor tá mudado Cheio de placo Na lama virou ouro E nós tá com o pataco Todo enjoado E Deus abençoou E se hoje nós pode furgar É que nós nunca desistiu E agora eu vou cantar Pra todo o nosso Brasil E pra quem diz Acreditou Vai ter que aguentar Que o neguinho Favelado Já vai estourar E vai lançar Uma meia, meia Zera na quebrada E os bico Vai pousar Não vai entender nada Tá ligado, ó Vai lá, rapaziada Bora, mano E aí, vamos lançar essa música aí, cara? Vamos lançar O que que falta? Falta DJ Falta produtora também Falta o Toguro, né, pai? Falta o Toguro Falta mais nada, pai? Já arranjou, já Falta o Toguro, pai Vamos meter macho nessas músicas aí? Vamos meter macho Sonhador Tem quantos anos? Tem 14 Tem até um canal no YouTube lá, cara Fala aí pra rapaziada Acompanha lá Menor Mídia Acompanha o moleque Menor Mídia, é isso mesmo? Menor Mídia Menor Mídia lá É isso aí Por que Menor Mídia, pai? Ah, eu quis assim Então é isso mesmo, não é não? É Tem quantos anos, Menor? Você é pra frente, hein, pai? 11 11 anos Faz gol, pá Faz Que quebrada que vocês moram aí? Aqui mesmo Ali mesmo, ali no campinho ali? É Isso mesmo aí, ó Ali é buraco quente ou não? Não, é Danube ali Perto do Danube ali Danube, isso mesmo, rapaziada Conhece o mercado campanha ali? Perto do Barbosa Vai em cima lá Barbosa? É isso aí, rapaziada Então vamos meter macho nessa música aí? Vamos meter macho É, nós, tamo junto Então trouxe as meninas aí Mano, você acredita que ela falou que ela é pequena? O que que você acha dela? Quem? A Dani Pequena? Pequena? Puta Pequena sou eu Você é louco Cheipada, mano Cheipada as meninas Então estamos treinando na academia? Não O que que ele tá fazendo aí? Ombro, nós estamos treinando no ombro Ombro, mano Ombro Ombro Pré-treino nada? Bateu? Bateu não, velho Relaxa Tá fraco Tá fraco Mas você gostou? Gostei Bateu, né? Ainda tá batendo Eu acho que eu sou imune ao pré-treino, meu irmão Quente, mano É, eu tô... A Sayuri, mano A menina Que eu tinha falado nos vídeos que ela ia pra Casa Maromba, tá aqui Eu vou conhecê-la pela primeira vez, fellas Ela tá na estação de trem E eu pedi pra ela vir na academia, que é pertinho Vamos ver onde ela tá Olha ela ali, fellas E aí, mano Tá bem? Como é que você tá? Tá tímida? Por que você fica tímida? Então, galera Eu vou finalizar esse vídeo pra vocês Próximo vídeo Qual é, pai? Comida, rapaziada Eu vou fazer estudo aqui na Redfit Estudo? É isso aí mesmo? O que é isso aí? Explica A gente tá fazendo, mano Prevarência de encurtamento muscular Em prática de musculação A gente nunca viu estudo desse público A gente tá trazendo algo novo aí Na literatura não tem, né? A gente tá avaliando A gente faz uns testes específicos Pertoral maior Flexores de quadril E a gente consegue verificar o grau E você vai ficar aqui essa semana quando? Mano, a gente tá ficando aqui Toda segunda e sexta Das sete da noite Às dez da noite É isso aí, rapaziada Academia Redfit Das sete da manhã Como é? Das sete da noite Às dez Segunda-feira vai ter? Segunda vai ter Eu vou fazer o teste aí Então acompanha Você já entrou numa academia antes já, né? Já entrou numa academia antes já, né? Aqui não Não, mas já entrou nenhuma Então é isso, galera Vamos ver Ela tá bem tímida Mas a gente vai enxergar essa timidez dela Acompanha que vai vir coisa boa Tamo junto a nós Tchau 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 Tchau